Para mostrar a necessidade de duplicação dos trechos da BR-316 e BR-343, fizemos uma experiência. Decidimos ir às ruas para mostrar a dificuldade dos motoristas na hora de percorrer esses trechos. Na BR-316, o trânsito é intenso. Com as pistas estreitas, a todo instante, somos surpreendidos com ultrapassagens pelo acostamento. Os pontos de acesso nas BRs não são fáceis. Quem sai das ruas laterais se arrisca para entrar na rodovia. Os pedestres também enfrentam perigos em travessias arriscadas. Este motoqueiro trafega pelo acostamento e na contramão. Ele corta a BR-316 para ter acesso ao outro lado da pista. Na BR-343, o que mais chama a atenção é o fluxo de veículos. Logo no começo, a gente vê a grande quantidade de congestionamento. Carros vindo no sentido contrário, saindo de... ou vindo para a Teresina, para o perímetro urbano de Teresina. E como a pista não é duplicada, você tem uma dificuldade de fluxo aqui. Para ganhar tempo na pista estreita, motoristas fazem ultrapassagens proibidas. E até passam sobre faixas onde o trânsito não é permitido para os veículos. flagrantes que mostram riscos, situações que podem ser superadas, evitadas com uma obra de duplicação nas BRs. O que significa mais segurança para o trânsito.